A movimentação dos bombeiros era grande e a todo momento mais caminhões chegavam com água. Foram mais de 150 mil litros utilizados para extinguir as chamas que atingiram esta empresa, fabricante de autopeças em Iracemápolis. A maior parte da matéria-prima utilizada no local é espuma, produto altamente inflamável. A coluna de fumaça chamou a atenção de moradores e pôde ser vista a quilômetros de distância. Parte da estrutura de um dos barracões cedeu. A espuma tem uma alta carga de incêndio e a nossa maior preocupação era realmente isolar os prédios vizinhos, as edificações vizinhas que tinham a maior parte de estoque e depósito dessa espuma. Então os bombeiros chegaram, fizeram esse isolamento e a partir disso confinaram dentro da edificação. Segundo testemunhas, um curto circuito em uma máquina teria dado início às chamas. Um funcionário percebeu assim que tudo começou e tentou pedir ajuda, mas o fogo se espalhou rapidamente. Assim que o corpo de bombeiros chegou, teve como prioridade isolar os espaços, para impedir que os focos de incêndio se espalhassem ainda mais. Ao lado, numa oficina mecânica, estava este caminhão tanque, com mais de 20 mil litros de gasolina. O veículo foi afastado pelos bombeiros para evitar riscos de explosão. Materiais que estavam dentro da fábrica também ficaram espalhados pela rua, após serem retirados da empresa. Sim, eram quatro barracões, eles eram interligados, e o princípio de incêndio se deu em um deles, em determinado onde estava essa máquina de moagem. E aí a nossa atividade é o quê? É fazer o isolamento e depois trabalhar somente no local que deu o incêndio. E aí a gente fez todo esse trabalho de extinção e agora fazendo o trabalho de rescaldo desse material. A partir de agora o prédio fica isolado, né? E aí vai ser acionada a perícia e registrado a ocorrência, e a gente permanece aí com o local isolado. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil também esteve no local e agora deve emitir um laudo sobre a estrutura do prédio. A Defesa Civil também esteve no local.